Dominguinhos explicou vários ritmos do forró. Esse é o forró de pé de serra, porque é o puro. Porque você não pode confundir o forró com o baião, com o shot, com o arrasta-pé. Tudo não é forró, não. O que é o baião, então? Baião. O arrasta-pé. Ih, que tá bom demais. Ah, então vamos mostrar um pouquinho do short também, do chachá. E o chachá. E o chachá. Vai, chachá, danastás. Oi! E o chachá. E o chachá. E o chachá. E o chachá.